Sejam todos bem-vindos ao canal Soldados de Maria. Pela boca dos seus mensageiros ela fala, e aqui é ouvida, oração, penitência e conversão. O apocalipse chegou e seu filho já vem. Salve Maria, nossa alegria. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Lígia Gimenez e hoje eu quero ler para você uma mensagem muito especial que Nossa Senhora passou ao vidente Padre Stefano Gobi. Então, vem comigo. Nesta mensagem, Nossa Senhora nos revela uma passagem do apocalipse. A do dragão vermelho que com sua cauda varria uma terça parte das estrelas do céu. Nossa Senhora revela que o dragão vermelho conseguiu verdadeiramente seduzir e precipitar um terço das estrelas do céu e que estas estrelas são, na verdade, os seus filhos sacerdotes. Mensagem do dia 13 de maio de 1976 Aniversário da primeira aparição de Fátima Consagrai-vos ao meu coração imaculado Hoje, meus filhos prediletos, recordai a minha vinda à terra Na pobre cova da Iria, em Fátima Vim do céu para vos pedir a consagração ao meu coração imaculado Por meio de vós, sacerdotes do meu movimento Quanto pedi então, está agora a se realizar Consagrai-vos ao meu coração imaculado Elevai as almas confiadas a vós A esta consagração querida por mim própria Desde aquele dia já passou tanto tempo 59 anos Houve também a Segunda Guerra Mundial Predita por mim como castigo permitido por Deus Para a humanidade Que infelizmente não se arrependeu Agora viveis os momentos em que o dragão vermelho Isto é, o ateísmo marxista Se espalhou por todo o mundo Causando estragos cada vez maiores nas almas Conseguiu verdadeiramente seduzir E precipitar um terço das estrelas do céu Estas estrelas no firmamento da igreja São os pastores Sois vós meus pobres filhos sacerdotes Não servirão de confirmação destas palavras O que disse o vigário do meu filho Ao afirmar que hoje São os amigos mais queridos Até os convivos da mesma mesa Os sacerdotes e os religiosos Que atraiçoam e se revoltam contra a igreja Esta é, pois, a hora de recorrer Ao grande remédio que o Pai vos oferece Para resistir às seduções do maligno E para vos oportes A verdadeira apostasia que se propaga Cada vez mais entre os meus pobres filhos Consagrai-vos ao meu coração imaculado A quem se consagra o meu coração imaculado Volto a prometer a salvação A isenção do erro neste mundo E a salvação eterna Consegui-las-ei por uma especial intervenção minha Com a qual impedirei que caiais Nas seduções de Satanás Sereis protegidos e defendidos por mim mesma Sereis consolados e fortalecidos por mim É esta hora em que o meu apelo deve ser aceito Por todo sacerdote que quiser manter-se fiel Cada um se consagra o meu coração imaculado Por meio de vós, sacerdotes Muitos dos meus filhos farão esta consagração É a vacina que como mãe carinhosa Vos dou para vos preservar Da epidemia do ateísmo Que contamina tantos dos meus filhos Levando-os à verdadeira morte do Espírito Estes são os tempos preditos por mim mesma É a hora da purificação Amém Música Música Música